Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Bom dia! Começando com muito amor e carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, muita luz, claro, paz, alegria para o seu coração e para a sua vida. Hoje é sexta-feira, dia de evangelho no lar, você sabe, daqui a pouquinho às 10h30, meu coração fica exultante, né? Desde o início da pandemia a gente está juntos, é tratamento à distância, para você que quer participar. Dia de bom dia, prosperidade especialíssimo, de semana final, de maratona, está incrível o bom dia, prosperidade, com a consultoria ao vivo, um bate-papo, meditando, orando e aprendendo muito junto com vocês, né? Esse projeto lindo, 6h40 da manhã. Olha quanta coisa boa hoje na sexta! Estou te esperando! Gente, na nossa amada pílula, hoje eu queria conversar com você a respeito da importância da gente seguir adiante, mesmo quando nós estamos com medo de alguma coisa. coisa. Bem, o que me motiva a fazer esse comentário para vocês? Imagina a seguinte cena, você se divorcia, ninguém quer se divorciar, mas aconteceu. E aí, você vai ficar vivendo do passado ou vai seguir adiante, apesar do medo do que vai acontecer? Entendeu? Você trabalhou muitos e muitos anos em um emprego que você gostava muito, você não queria ter sido demitido ou não queria que a sua empresa quebrasse, mas infelizmente ocorreu. E aí, você vai ficar com raiva, guardar rancor ou você vai seguir adiante, apesar disso ter acontecido? Você não queria ter sofrido um acidente, mas aconteceu. Você vai ficar com revolta ou vai seguir adiante, apesar do acidente? Uma pessoa que você não queria que desencarnasse, desencarnou. Um animalzinho que você ama muito, desencarnou e, obviamente, você está triste, mas a vida tem que seguir. Você vai continuar parado no tempo, com raiva, triste, angustiado ou vai seguir adiante. Meus amigos, chega uma hora na vida que a gente tem que amadurecer. E um, sem dúvida alguma, dos grandes sinais do amadurecimento espiritual é a gente compreender os ciclos da nossa existência. O taoísmo, que é uma grande cultura milenar dos chineses, já nos ensinava há quase 3 mil anos atrás, que o yin e o yang são opostos, que se complementam, assim como o dia, noite, o quente e o frio e aquilo que a gente chama de bom ou mal. O que isso quer dizer na prática? Experiências que a gente acha que são negativas, no final das contas, acabam nos levando a muitas experiências positivas. Mas se você é uma pessoa que se bloqueia no fluxo da vida e não fecha um ciclo para abrir outro ou fica apegado ao ciclo anterior, você está barrando o fluxo de prosperidade e de vida na sua existência. Pense comigo, quantos de vocês casaram depois de terem terminado o namoro com outras pessoas? Provavelmente, quando terminou, nem sempre você ficou feliz, né? Pelo contrário, noivados, às vezes o próprio casamento. E o que aconteceu? Muitas pessoas hoje são felizes porque os outros relacionamentos fecharam seus ciclos. Na época, você não concordava que era bom, mas não foi bom? Bom, então, gente, viver é a mesma coisa. Eu sei que não é fácil fechar ciclos, eu sei que não é fácil aceitar que algumas coisas precisam ocorrer. A gente sente saudade, sente tristeza. Por que não dizer sente apego? A gente sente sim, mas é necessário seguir adiante. Sem essa maturidade de seguir adiante, infelizmente, nós vamos ficar, gente, condenados a repetir a nossa história de vida. A gente vai ficar condenado a sofrer a respeito de situações que já não existem mais e que precisam que seus ciclos sejam fechados. Então, a nossa pílula inspiradora do bem inspirado nessa semana, que eu estudei tanto com vocês na maratona que fechou ontem, no Bom Dia Prosperidade, que tem hoje ainda, nas próprias pílulas, é gente que estudou tanto prosperidade, conexão com o nosso eu sagrado, não é? Com essa conexão com a presença do divino na sua vida, da espiritualidade amiga te apoiando, do seu propósito de vida te dando suporte. Gente, não faz sentido a gente se mediocrizar. Não faz sentido a gente se colocar abaixo da nossa capacidade de seguir adiante. Então, renove-se. A mensagem da nossa pílula inspiradora do bem de hoje é siga adiante. Se você está triste, tome água, sabe? Respire fundo, medita um pouquinho. Se precisar chora, chore, mas amanhã siga adiante. Adiante, honre as pessoas que passaram pela sua vida, os animais, a natureza. Agradeça a Deus pelo tempo de relacionamento, por tudo de bom que ocorreu. Com certeza, essas experiências riquíssimas sempre vão fazer parte de você, de mim, porque o nosso passado não nos abandona, não é? E se a gente tiver sabedoria, a gente vai guardar o melhor no nosso passado, na nossa alma, inclusive nos fortalecendo e nos amadurecendo. Mas permita-se seguir adiante sem culpa, sem medo, sem receio. Lembre-se, amigos queridos, você não está sozinho. O Senhor da Vida nos deu uma nova semana para começar por causa disso. Um novo dia para recomeçar por causa disso. Porque a gente precisa recomeçar. Entende? Tão simples quanto isso. O homem sábio e o homem simples. O homem rico e o homem pobre. Não é? A mulher sábia é rica, mulher rica é pobre. Não importa a sua condição de saúde, a sua orientação sexual, não importa o lugar onde você nasceu. Todos nós na humanidade, não importa a sua religião, sequer se você tem uma, todos nós temos ciclos que se fecham todo santo dia e outros novos que se abrem. Lembre-se, até para um dia nascer, o outro precisou morrer. Já pensou nisso? Tudo na vida é assim. Então, que a luz divina te guie, que você não se apegue àquilo que foi importante, mas que precisa ir e a essência positiva vai te acompanhar, te fortalecendo e te trazendo leveza, amorosidade, sabedoria, para você conseguir seguir adiante com muita energia boa. Que Deus te proteja, traga para você as respostas que você precisa, a inspiração que o seu coração necessita para você não se deter na jornada. O que é muito triste, gente, a gente vê pessoas maravilhosas se deprimindo, angustiadas, porque simplesmente escolheram não caminhar mais, simplesmente não entenderam a lógica da vida e não estão compreendendo o seu yin e o seu yang, o seu oposto que precisa se complementar e acabam fazendo as piores escolhas possíveis para a sua existência. Tá bom? Deus te proteja, assista o Bom Dia Prosperidade hoje, eu acho que vocês vão gostar demais às 6h40 da manhã. Se você puder, assista o Evangelho no Lar às 10h30. Eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença na sua vida, em todos os sentidos. Tá bom? Um beijo grande. Lembra de baixar o aplicativo IRM Oficial. Você tem as pílulas do Evangelho todo dia, né? Vai que um dia seu amigo não manda pílula para você. Se você baixar o aplicativo, todo dia você vai receber na palma da sua mão. Tá bom? E é isso. Que Deus te proteja. Muita luz, muita paz. E você já sabe, conta sempre com a gente para seguir caminhando com alegria, com felicidade, se curando e sendo um ser humano mais feliz. E até breve. E obrigado a você que compartilha as pílulas inspiradoras do bem. Até muito, muito breve.